E você sabe que a gente fala sobre os problemas que afetam a nossa cidade, muitos deles, inclusive, que há anos a população está aguardando, como por exemplo esse que a gente mostra agora aqui na tela do JR23. Esta é uma das vias importantes e que a população está aguardando. Faz muito tempo o asfaltamento, a melhoria, e parece que agora vai sair a obra. E tem uns detalhes. Vamos lá para a redação, produção? O Celso Kiner já está por aí? Boa noite, Quindão. Boa noite, Samuel Sintra, a toda a nossa equipe, a toda a nossa audiência que nos acompanha aqui pela TV Franca, Canal 23 e também pelas plataformas das nossas mídias digitais. Bom, foi autorizada sim a abertura de licitação para a realização das obras de pavimentação da Avenida Sidney Romeu de Andrade, localizada nas proximidades do Jardim Zoolotânico e também do bairro Sítio Petrópolis, na região norte da cidade. Os serviços, Samuel, consistem na execução de guias, sarjetas, recabeamento e a pavimentação da Avenida Sidney Romeu de Andrade, além de outras importantes vias de ligação em vários bairros da cidade. O investimento será de cerca de 5 milhões e 700 mil reais, incluindo recursos próprios e do programa Nossa Rua, por meio de convênio com o governo do estado de São Paulo. É o desenvolvimento chegando a mais regiões da nossa cidade, viu, Samuel? Pois é, são coisas que realmente a população aguarda e que o trabalho que vem sendo feito pela união de esforços dos políticos da cidade vem conquistando também esses investimentos. Eu continuo falando sobre esse assunto. Aliás, o próprio prefeito Alexandre Ferreira comentou a respeito dessa obra e tem inclusive novidades, pois outros locais já estão sendo planejados também para receber asfaltamento novas avenidas em Franca. Vamos ver. Serão investidos mais de 5 milhões e 700 mil reais. Parte desse recurso veio do governo do estado de São Paulo, através do Rodrigo Garcia e a outra parte aqui da prefeitura. As empresas interessadas podem apresentar as suas propostas até o dia 4 de novembro. Nós seguimos trabalhando para melhorar a acessibilidade e a segurança no trânsito aqui na nossa cidade. Ainda este ano, nós vamos apresentar mais dois grandes projetos para a construção de outras novas avenidas aqui na nossa cidade. Depois a gente te informa onde serão. Pois é, e a gente vai continuar acompanhando essa informação, porque é claro, é algo que realmente a população está aguardando com ansiedade e precisa, é claro, dessas obras. Isso é sempre muito importante. Obrigado. Obrigado.